e aí meus amigos do YouTube mais um vídeo para o canal muito interessante aí pessoal vocês fazem também que é o milho de pipoca isso aqui eu vi na internet viu pessoal o milho é o símbolo da prosperidade as festas junina e meu aqui ó é daquelas moedas das olimpíadas aqui tem do aqui ó bonequinho lá tem moeda de do Banco Central ó e se fala que só fazer isso aqui você tem uma vasinha com milho e com as moedas dentro de não falta dinheiro viu direto você vai ter dinheiro aí no bolso moeda é de um centavo essas moedas aqui não acha mais viu pessoal muito difícil de errar essas moedas aqui e isso aqui é de um centavo um centavo pessoal faz sua vasinha aí eu tô fazendo com milho de pipoca e eu acho que vai ser mais interessante que a pipoca você vê que você põe um pouquinho de milho na panela fazer pipoca e enche a panela né então milho é símbolo das festas junina e o símbolo da prosperidade pessoal vocês faz a vasinha de vocês tô fazendo o meu hoje e hoje é sete hoje é sete hoje é sete de janeiro de janeiro e dois mil e vinte e três aí a minha vasinha eu vou pôr ali tem guardadinha lá e todas as moedas que eu pegar desse não precisa ser de um real não pode ser cinquenta centavos de vinte e cinco é mais interessante que seja uma moeda nova viu pessoal que seja uma moeda nova é muito interessante olha que maravilha de Deus e aí meu filho bom dia meu filho milho o símbolo da prosperidade valeu até o próximo vídeo aí muito obrigado pelos inscritos e pelos pelos os likes aí pessoal muito obrigado muito agradecido